Música Ex-primeiro-ministro da Tailândia, Thaksin Sinawatra, a louva partido Move Forward, vitória à eleição, a fãn domina a campanha em média social, não é até ter exercito general, ser a neveidade avançada, Totina Barakona tem que reformar a dignidade. A partir do Move Forward, o sistema de user-generated content e a plataforma TikTok também resolve em Barak a ser sua mídia social refere. No TikTok e o número membro nebebot também nem espalha de lais não consegue atrair em Barak, lá precisa gastar recurso Barak. Antes, a eleição de Tailandia desde Tinenri Hunrua Ida, inclui vitória para a da rua, baseia na massa política popular nebe mananho honestidade, o que se é uma classe trabalhador milhão resim. Durante a discussão, Thaksin Mos promete que a família mantém a monarquia, não é até ter peutado, sei lá apoio a mudança rumo, o que se move for, nebeba oem, belefo impacto para o palácio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.